Como parte do programa de capacitação e estágio profissional promovido pela União dos Advogados de Língua Portuguesa, 18 advogados de países africanos foram recebidos pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Milton de Moura, França. Esse projeto, o objetivo dele é capacitar os advogados, e bem como fazer um estudo comparado entre os direitos do sistema judiciário, mas também criar laços culturais e fraternos com esses países. No Salão Nobre da Presidência do TST, os advogados puderam conhecer o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil. Além de apresentar o sistema, o presidente Milton de Moura, França, também respondeu a perguntas dos advogados e estagiários. Foi muito enriquecedor. Há uma estrutura semelhante aqui do Brasil. Trocamos ideias, como funciona o judiciário, Moçambique, Angola, Guiné, etc. E os advogados ficaram realmente impressionados com o número nosso de processos e também com o sistema de solução judicial das questões. A administração da justiça no Brasil, efetivamente, tem níveis que a gente não encontra nos nossos países, isso porque não temos o mesmo nível de desenvolvimento econômico, o que nos permite, de facto, ter uma ideia de que os países africanos tão logo entrem e avançem para o caminho de desenvolvimento, já teremos uma ideia de que tipo de soluções poderão ser encontradas ou aplicadas para os nossos países. A delegação de advogados africanos visitou o Centro Cultural do Tribunal Superior do Trabalho.